E aí E aí E aí E aí E aí Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Icaro, sejam bem para mais um vídeo de atualização do NADMO do dia 2 de julho de 2024 Essa atualização é bem rapidinha, então vamos lá Vocês viram aqui apertando o E, tem os itens de login diário Vocês podem ver que teve uma grande atualização nela Pode-se dizer que foi uma melhoria, né? Então vamos lá para os itens importantes, né? O primeiro é o Yellow Vocês podem ver que o Yellow, ao você abrir ela Ela já começa a contar, infelizmente Então, vocês tem que pegar ela e vai estar contando Então, 15 dias do mês, vocês tem uma suíte de Yellow garantida O segundo box é a box de 7 dias que vem tanto o Digicross, bem como a Diogras Então vou estar pegando ela aqui Se eu clicar nela, vai ativar Se eu não clicar, ela fica em Box O terceiro item é esse item novo, que chama Dimension Charge O que eu faço com esse Dimension Charge? A gente vem cá no Digitamamon, que fica nessa região aqui E vamos na última opção Com esse Dimension Charge, a gente pode trocar por um passe da RB Um passe do Susanomon, que são três itens do Tracer of Susanomon Ou dois passes para Dungeon Esse passe da Dungeon, se eu não me engano... Está aqui Você pode escolher qualquer uma dessas DGs Eu aconselho vocês pegarem ou do Susanomon ou da RB Esse aqui eu acho que bem meme Mas está aqui Além disso, continuando Temos Magnético de 15 dias Food Tamer de 3 dias Boosts normais Egg nível 5 Mais outro Skill Tamer 3 dias Dois passes do Coliseu Opner Igdrasil Cards Que pode ser o Highest nível 1 ou nível 2 Você vai só descobrir na hora que abrir Temos a chave para o DG dos Teras Então temos ela no dia 14 e no dia 28 Então temos 8 chances por mês de pegar uns Terinhas Se der sorte Até Mais de 200 Teras Mas depende de muita sorte Backup Disk Reinforce de 7 3 Mais dois passes para DGs Você vai escolher Opners Homeostasis 7 dias de Ultimate Skill Esse aqui é muito boa Mega Digiclone Mais opener Então são 30 openings por mês 40 OCS Infelizmente a gente não tem Não temos nesse aqui as NCS Mais dois passes do Coliseu Selo da RB E de novidade também O selo da Do Susanomon Então quem não consegue Está no começo do game Consegue por mês Três selinhos de lá Já faz uma ajuda na conta Highest Monster 3 E Os cinco itens De DG do Teras A atualização foi essa Além disso Veio O passe do Coliseu Dois passes Duas moedas de manutenção E dois passes da RB Então o vídeo Foi esse pessoal Bem rapidinho Eu espero que vocês tenham gostado No mais Valeu Falou E Fui Tchau